Hello Class! Hello Terceiro Ano! Good Money 301, Good After no 302. E aí meus queridos, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando, assim como a Tia Carla também está se cuidando. Hoje nós faremos uma review através de um ditado, ok? Na folhinha que vocês receberam, vocês verão aí que nós temos um ditado e o tema será sobre a family, sobre a família, tá bom? Então a Tia quer que vocês peguem, por favor, a sua folha, tá? E prestem bastante atenção no que a Tia Carla irá ditar, pois você irá escrever na ordem, tá? A ordem que a Tia sortear, que as minhas palavrinhas estão aqui nesse potinho, vocês irão escrever na ordem que a Tia for sorteando, tá bom? As palavras podem estar todas aí na escrita, mas precisa estar nesta ordem, tá bom, meus amores? Então a nossa primeira palavra, aqui quase que caiu, será baby. A Tia vai devagar para vocês escreverem, ó, baby. Vocês vão escrever a palavrinha baby, ok? Lá no one. Palavrinha de number two. Grandfather. Grandfather. Palavrinha de number two. Grandfather. Palavrinha de number three. Father. Three. Father. Father. Four. Grandmother. Four. Grandmother. Vamos rapidinho aqui. Agora five, né? Number five. Ounce. Number five. Ounce. Number six. Conzinho. Number six. Conzinho. Seven. Brother. Brother. Okay? Eight. Uncle. 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 Nine. Mother. Nine. Mother. E ten. Sister. Ten. Sister. Então, essa, meus amores, foram as palavras que vocês terão que escrever nessa ordem que a tia Carla pediu, tá bom? Então, ó, façam com atenção e com bastante capricho, tá? Kisses para vocês. Bye, bye.